Está marcado para o próximo dia 6 de fevereiro, o julgamento de Ezequiel Rodrigues Araújo. Ezequiel é acusado de praticar um feminicídio contra sua ex-companheira em 25 de janeiro de 2022, aqui na capital. De acordo com relatos de testemunhas, a vítima foi atacada com vários golpes de faca no centro de Teresina, vindo a óbito ainda no local. Na época do ocorrido, Ezequiel, que sofre de esquizofrenia, foi apontado como o principal suspeito de ter cometido o crime, pelo fato de ter ameaçado várias vezes a sua ex-companheira. Tenho aqui a função de esclarecer que a defesa vai usar e utilizar a questão técnica, tendo em vista a complexidade do caso. O caso em si está sendo muito reportado na mídia, mas nós temos que ter em vista que há sim defesa técnica e há sim brechas legais em relação a este. Conforme os advogados Smiley Carvalho e Carlos Eduardo, que fazem a defesa do réu, mesmo confessando o feminicídio, não há provas suficientes dos autos que coloquem o acusado na cena do crime. E não há fundamentos probatórios para sustentar as qualificadoras que o levem a uma condenação plena. Bem, segundo a acusação, o nosso cliente teria cometido e seifado a vida da sua ex-companheira, né? E, infelizmente, ele veio a confessar esse crime e, nos autos, demonstram que eles tinham, apesar de estar separados já há cinco anos, continuavam a ter um relacionamento amoroso. Diante de algumas contendas entre o casal, infelizmente, o nosso cliente perdeu ali a cabeça e cometeu esse crime. O Ministério Público coloca uma acusação ao nosso bem fundada e nós vamos batalhar no tribunal do júri para que o nosso cliente tenha um julgamento justo nos termos da lei. Ele está sendo acusado de um homicídio com várias qualificadoras que não se encontram provas dentro dos autos que sustentem essa acusação. O nosso cliente, ele é réu confesso, ele assumiu o fato desde o início, ele não quer fugir da responsabilidade do cumprimento da pena dele. Este processo, ele traz algumas informações que, na época, não foi ventilado pela mídia, pela sociedade. E precisa que a sociedade tome conhecimento. Tome conhecimento que trata-se de uma pessoa esquizofrênica, que tem no processo vários laudos médicos comprovando que era portador de esquizofrenia, doenças mentais, que tomava remédio controlado. Então, essas informações por si só têm que ser levadas em consideração pela parcela da sociedade que irá julgar o caso para que, assim, possa, de alguma forma, minorar uma pena. Agora, o destino de Ezequiel está nas mãos do júri popular, que decidirão se o réu foi o autor ou não do crime enquanto a defesa usará todas as estratégias legais possíveis para comprovar que, mesmo sendo réu confesso, minorar o peso da condenação. O julgamento de Ezequiel está marcado para o próximo dia 6 de fevereiro e vai ficar a cargo do júri popular O Futuro de Ezequiel.